Tem estudos recentes que falam sobre isso, dão números, dão porcentagens, sobre quanto de álcool, quanto chega no leite. Então, assim, eu me sinto muito confortável em ingerir álcool e amamentar sabendo que eu fui em busca desse conhecimento. Eu me chamo Anny, eu tenho 23 anos e eu amamento há 4 meses. Ela é minha primeira filha. Eu nunca tive problema na rua, né? Eu acho que eu tenho um pouco mais na família, no caso. Na rua a gente percebe olhares, né? A gente percebe as pessoas olhando de forma estranha, né? Olhando com forma assim, tipo, nossa, essa mãe é meio irresponsável, meio imprudente. Agora, em casa, na família, isso já acontece um pouco mais direto, né? Minha avó, por exemplo, ela acha... É inadmissível pra ela que eu tome qualquer gota de álcool enquanto eu tô amamentando a minha filha. Assim, ela acha que eu tô matando a minha filha, né? Então ela pega um pouco pesado quanto a isso. Eu acho que é mais na família mesmo, né? Que é um pouco difícil. Mas eu bato meu pé e a filha é minha. Eu pretendo amamentar até ela te separar. Quem manda é ela, né, filha? Qual o nome dela? É Alice. Quando eu fui chamada pra falar sobre esse assunto, foi num grupo de mães. E muitas mães falaram assim, não, como assim? Álcool na amamentação? O que é isso? É um absurdo. Mas como é que você bebe e você cuida de uma criança, né? Como é que você faz isso? Tipo, é uma questão de responsabilidade. Começou o julgamento, começou toda aquela situação, né? Então, é, de fato, é um pouco mais complicado assim com mulheres mães, né? Infelizmente. Ei! Ei! Por que você tá assustada? Hein? Eu acho isso muito importante, né? De se frisar. É que você tem uma criança, né? Você é responsável por uma criança. Então, eu particularmente, eu não me sinto confortável em ficar nem ligeiramente bêbada, sendo que tem um neném sobre meus cuidados. Então, é mais uma questão mesmo social, sabe? Uma questão de alívio de estresse, né? Ou de tu tá ali com os teus amigos, tu tá ali com a tua família, né? E tomar uma cerveja, duas, né? Nada de exagero. Eu acho que é uma coisa que tá implícito ali, né? Tipo, você tem uma criança que é sua responsabilidade, então eu não consigo ver como a mamãe se sentiria confortável e ficar super bêbada nessa situação. Eu ainda tinha receio, porque, né? As pessoas falavam que era errado, então... Isso ainda pesava muito em mim. E aí ele já... Já falava assim, mas o que falta pra você? Você já tem todas as informações que você precisa. Bebe, pelo amor de Deus! Então, ele é bem tranquilo quanto a isso, né? Ele acha que, na verdade, é o melhor, assim, pra aguentar tudo isso, né? De forma mais leve, de forma mais tranquila. O conselho que eu dou é informação. Eu acho que, pra qualquer coisa que tu for fazer, seja na amamentação, seja na criação do teu filho, seja o que for, mas nessa situação é informação. Porque tu se empodera daquilo, de forma que tu se sente segura. E aí, quando alguém vem falar, alguém vem questionar, alguém vem te dizer, apontar o dedo na tua cara e dizer que você tá errado, você tem aquela informação, você pode usar aquilo, entende? Então, eu acho assim, que quanto mais informação você busca, quanto mais você entende como funciona, mais seguro você pode ficar pra ignorar as outras pessoas e fazer o que você acha certo pra você e pro seu filho. E aí